Música Mas tu quer ver, eu tô feliz E tô vendo esse jeitinho Eu sou, eu sou, eu sou MC Brinquedo e tô mandando passar Esse é o DJ Tom, tá mandando passateca O pique do vice-versa, o pique do vice-versa É bebeca no pau, fala bebeca, bebeca no pau Fala bebeca, bebeca no pau Fala bebeca, bebeca no pau, fala bebeca Esse é o DJ Tom, tá mandando no moral Essa é a parte doce, tá bebeca no pau Uma combinação perfeita, que eu acho sensacional É bebeca, 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 bebeca Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Lavar os ricos, ó Daê Rio de Janeiro Aqui o Dilucidão Que éють, que éพu, que é pão E pão, e, pão E, pê, pê, pão E, pô, e, pê, pê E, pê, 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 pê Eu, eu, teеньi, túm, teеньi, túm